Caraca querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa caraca querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa caraca querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa caraca querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa caraca querida.